Quero partilhar um pouquinho com vocês do Evangelho de Mateus capítulo 14, verso 3 em diante Onde Jesus fala sobre a multiplicação dos peixes Na verdade não é Jesus que fala, é Mateus, mas tudo bem Vamos lá Antes de começar a leitura eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo não nos deixa desamparados Ele não nos deixa aderir Quando nós nos propomos a seguir Ele, a confiar Nele, a praticar o que Ele ensinou Ele nos sustenta De que forma Ele nos sustenta? Com saúde, com vigor, com provisão, no tempo oportuno Enfim, de todas as maneiras Não nos deixa órfãos Porque a partir do momento que nós entregamos nossa vida a Jesus Nós nos reconciliamos com Deus Beleza? E eu quero iniciar a leitura Peço que vocês me acompanhem aqui lá no capítulo 14 de Mateus, verso 3, onde diz E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali, num barco, para um lugar deserto, apartado Ele foi para um lugar deserto, apartado O que ele foi fazer? Foi orar? Foi se conectar com Deus? Foi buscar mais a grandeza de Deus Apesar de ser Ele mesmo ser Deus, mas ele estava aqui em um corpo humano Ele precisava estar conectado diretamente com Deus E para isso ele buscava lugares desertos para ficar sós Mas, aliás, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades Ou seja, os pessoal saíram da cidade e foram E foram atrás de Jesus Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela Curou seus enfermos E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo O lugar é deserto e a hora já é avançada Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si Jesus, porém, lhes disse Não é mistério que vão, dá-lhe voz de comer Então eles lhe disseram Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes E ele disse Trazemos aqui E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva Tomou os cinco pães e os dois peixes E, erguendo os olhos ao céu, os abençoou E, partindo os pães, deu-lhes aos discípulos e os discípulos à multidão E comeram todos e saciaram-se E levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças Olha que coisa maravilhosa Jesus Cristo alimentou mais de cinco mil pessoas Cinco mil só homens, além das mulheres e crianças E aqui a gente percebe uma coisa Apesar da incredulidade dos discípulos Jesus Cristo operou ali um milagre sobre a vida daquelas mais de cinco mil pessoas Por quê? Porque elas se proporam a seguir Jesus Elas se proporam a caminhar, a ouvir os ensinamentos de Jesus E os discípulos até duvidaram, né? Olha, nós só temos aqui cinco pães e dois peixes E o que é isso para tantas pessoas? Aqui, ó Verso 17 Então eles lhe disseram Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes Mas Jesus disse Trazem aqui Tragam aqui Na mesma hora ele orou, abençoou Partiu o pão e aconteceu o milagre, né? Da multiplicação E comeram todos e saciaram-se E ainda uma missão muito importante, né? Apesar dele ser Deus Todo-Poderoso, aquele que multiplica, né? Ele mandou e recolheceu uns pedaços Aquele que sobraram Ainda sobrou ainda doze cestos cheios Né? Para a glória de Deus Para que a bênção não se estendesse só naquele momento Mas para que se estendesse, né? Para o longo dos dias E é isso É isso, meus amigos O que eu vou compartilhar com vocês hoje é Esse pequeno trecho, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes E se você foi ministrado pela palavra do Senhor Ou se você ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo Como o seu único Suficiente, exclusivo E eterno Salvador Levanta as mãos pra cima Arrasta pra cima Manifesta e chora a Deus E entrega a tua vida a Jesus Beleza? Falou, falou